Ó, Maria na mesa agora, não quebra tudo aí não hein galera, segura tudo aí vai Aliás eu quero mandar pro meu irmão essa moda, que ele fica doidinho com ela, vamos lá gente Recordo com saudade, seus encantos mercedita, perfumada flor bonita, me lembro que uma vez Ah, conheci num campo, muito longe numa tarde, hoje só fico saudade desse amor que se desfiz E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa flor deixou-me dores Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender, o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração As graças vão O tempo foi passando, e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passar dos mercedita, essa lembrança palvita A minha triste canção, e assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender, o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei Meu coração Que isso, hein, Maria?